Eu tô pensando demais na minha vida O quanto que ela tá corrida Mas essa mina rouba a minha brisa De um jeito que tudo vira fantasia Mas eu tô pensando demais em nós No passado e no após E eu fico pensando que eu tô tendo vários planos De um jeito tão veloz Eu só quero que tudo isso dê certo Mas nada disso é concreto Mas nada disso é concreto Mas eu te espero Biba eu te espero Biba eu te espero Biba eu te espero Às cinco horas da manhã Vendo o sol nascendo Quero me precipitar Mas vou sempre estar com você Trancado numa ilusão Vivendo em uma dimensão Aonde só tem podridão Mas como você Não ligo não Com essa cara ninguém imagina que roubou meu coração Eu tô cansado desse mundo falso Seres humanos, coração do plástico Sem você eu me sinto vazio Tô vivendo tão sozinho Tudo isso em desfaz Eu só quero que tudo isso dê certo Eu só quero que tudo isso dê certo Nibê eu te espero Tô vivendo tão sozinho Vem com você Tô vivendo tão sozinho